Cato cria evento online gratuito e promove semana da inclusão para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Transmissão online, audiodescrição e tradução em libras farão parte das palestras do evento que acontece entre os dias 12 e 14 de novembro. São Paulo, novembro de 2018. A sensibilidade de dar autonomia, suporte e viabilizar oportunidades para pessoas com deficiência deram vida à Semana da Inclusão, iniciativa da Cato para abordar temáticas profissionais relacionadas a pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS no mercado de trabalho. Realizado em ambiente virtual e com transmissões online, o evento acontece entre 12 e 14 de novembro no link. Nos dias 12 e 13, as apresentações serão realizadas às 14 horas e 20 horas e no dia 14, somente às 14 horas. Todas as palestras são gratuitas, ao vivo, e contam com o apoio de audiodescrição e tradução em libras. Ao longo destes três dias de evento, serão realizadas palestras e rodas de conversas destinadas a pessoas com deficiência e profissionais de RH. Dentre os temas abordados estão A Semana da Inclusão tem o objetivo de trazer à programação a pluralidade que se pretende alcançar e estimular. É nisso que a Cato acredita e investe, explica a coordenadora de marketing institucional, Maiara Tortoretti. O evento conta com a presença de diversos profissionais do ramo. Dentre os convidados estão Marinalva Cruz, secretária adjunta da Secretaria da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo, Djalma Gouveia, gerente de diversidade e inclusão da Vivo, dentre outros profissionais do ramo empresarial, incluindo a própria Cato. Para explorar a inclusão no âmbito digital, o evento terá a presença de influenciadores com deficiência, que utilizam as redes como ferramenta de diálogo e conscientização. Dentre as convidadas, Cacay Bauer, brasileira considerada a primeira youtuber do Brasil com síndrome de Down, e Suelen Almeida, cadeirante e também youtuber. Para participar da programação, basta entrar no site do evento e se inscrever em cada palestra. Próximo à data, os inscritos receberão uma notificação de alerta para ficarem conectados e acompanharem as apresentações na íntegra. Gratuidade Com o propósito de incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho de forma mais rápida e justa, desde 2016, a Cato concede gratuidade no acesso a todas as vagas do site para profissionais com deficiência e reabilitados pelo INSS, com laudo, abrangidos pela lei de cotas. Assim, eles podem se candidatar a todas as vagas que desejarem e não apenas as destinadas para profissionais com deficiência. Semana da inclusão Data 12, 13 e 14 de novembro Evento gratuito Inscrição no link Programação Das 14h às 15h Palestras sobre Mercado de Trabalho para Pessoas com Deficiência Participante Marina Alva Cruz Secretária Adjunta da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo Das 20h às 21h Laudo para Pessoas com Deficiência e Demais Obrigações Legais Participante Dr. José Carlos do Carmo Dr. Cal Auditor Fiscal do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo SRTE-SP E Coordenador do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência 13 de novembro Das 14h às 15h Mesa Redonda com RHs O papel das organizações na inclusão Participante Murilo Cavellucci Diretor de Gente e Gestão da Cato Djalma Gouveia Gerente de Diversidade e Inclusão da Vivo E Vinícius Nascimento Especialista em Diversidade Das 20h às 21h Profissional com Deficiência Saiba mais sobre a gratuidade da Cato e como ter sucesso na carreira Participantes Luana Marley, Supervisora de Assessoria de Carreira da Cato E Jackson Marcondes, Assistente Comercial da Cato 14 de novembro Das 14h às 15h Mesa Redonda com Influenciadores A Força da Internet como Aliada da Inclusão Participantes João Bogas, da Hand Talk Luiz Alexandre Souza Ventura Blog Vencer Limites Kakai Bauer Primeira Influenciadora Digital do Mundo com Síndrome de Down E Suellen Almeida, Influenciadora Digital Cadeirante Mais informações Radaça Nunes Telefone 11 9 5 9 68 10 60 E-mail Raquel Radaça Radaça . Nunes arroba agenciajoinos.com.br Raquel D'Alpino Telefone 11 9 8 3 4 6 5 3 4 0 E-mail raquel.dalpino arroba agenciajoinos.com.br 3 5 6 7 8 9 9 9 10 11 10 10 11 11 12 16 17 17